Agora sim, meu nome, deixei aqui a espada aquecidona, porque neste momento a gente vai precisar dela, senhoras e senhores, porque eu estou prestes a trazer pra vocês aqui um novo jogo que eu vou jogar pela primeira vez aqui com vocês, intitulado aqui como Tainted Grail The Fall of Avalon, tá senhoras e senhores? Que basicamente se trata de um jogo RPG, mundo aberto, estilo Skyrim, muito louco e eu nunca joguei, estou prestes a jogar aqui pela primeira vez, tá? Eu não sou a pessoa mais apta a jogar jogos de RPG mundo aberto, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, ou eu posso dizer o meu pior. Este game em questão, senhoras e senhores, é o segundo jogo aqui da saga do Tainted Grail, tá? O primeiro deles é o Conquest, tá? E este aqui está disponível aqui embaixo na descrição e no comentário fixado, é um jogo que está em acesso antecipado ainda, mas você já pode pegar, já pode jogar, já pode dar feedback pros caras pra eles melhorarem cada vez mais, então vamos dar essa força pra eles que vocês não vão se arrepender. Dito isso galera, já se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixem o like aqui também pra que ele chegue a mais pessoas, tá? Já vou preparar aqui ó, a espalhinha no meu ombro, porque ela vai ser bem importante e vocês vão ver que eu de fato sei manipular uma espada, tá bom? Então, vamos partir aqui direto pro que interessa. Ok, já tá promissor aqui senhoras e senhores, vamos então partir direto pro game, tá? Estamos aqui na tela de título de Tainted Grail, Tfalf e Avalon, tá? Bom, temos três opções aqui, New Game, Options e Exit, tá? Infelizmente esse jogo não tem uma versão em PTBR, tá? Então eu vou tentar fazer o meu melhor pra traduzir o game pra vocês, tá bom? Então, já mexendo nas configurações, acredito que terá tudo certo, então vamos direto pro New Game que eu quero ver o que vai acontecer nessa doideira de jogo, velho. Meu Deus! Através da sua jornada você encontrará vários membros de várias facções diferentes, muitas delas com interesses conflitantes. Caraca? Tem uma facção de bebê zumbi morto, cara. Coisa de erro, nossa senhora. Camelote perdeu a sua glória e seu esplendor. Agora vai captar um símbolo de colapso iminente. Acredito que a tradução seja essa, né? Camelote deve ser, sei lá, o mapa principal do game, por assim dizer, né? Bom, o jogo ele é bem pesadinho, então ele vai demorar provavelmente um tempinho pra carregar, mas cara, só por esse cenário já dá pra ver que Tainted Grail.exe, velho. Olha que coisa bizarra, velho, isso aqui. Parece que eu tô vendo Game of Thrones, mano. Bom, vamos esperar carregar e vamos partir aqui direto pra gameplay, né? Espero que não demore... Opa! Parou ali embaixo. Eu acho que agora deve ter carregado, né? Será que eu tenho que clicar em alguma coisa? Não, acho que não. Ele ainda tá carregando. Ok, eu vou dar um tempinho aí pra ele respirar um pouco, né? Ok, perfeito. Carre... Ok, agora deu certo, galera. Eu precisei, basicamente, reaver os arquivos corrompidos aqui no jogo e baixar eles de novo, mas foi super tranquilo. Tá, temos uma primeira cena. Ah, o Rei Arthur é a respeito dele? Os reinos foram cobertos pela praga, né? Olha o Rei Arthur bolado, cara. Parece o Nemesis. Usando o poder misterioso do Menris, junto com o Merlin, eles acabaram com a terra dos Wildners, uma força de caos e possibilidades. Ah! Muito tempo depois da morte do rei, Carmelotti já foi de base e Avalon descendeu em caos. Nossa, que bicho feio das gramas, velho. Ó, bolado, velho. A apresentação tá boa disso aqui. Ok, o coração da praga começou a bater de novo e a morte vermelha voltou. Tá, estão desesperados para parar com isso. De qualquer jeito necessário. Tá, a gente tem um contexto interessante aí. Tá, dentro de umas celas tem um estranho que pode trazer uma mudança nessa ilha amaldiçoada. Preso nesse inverno ou outono que não acaba mais. Acho que é outono, né? O inverno será muito Game of Thrones, né? Ok, nós somos o estranho que estamos preso. Bacana, ó, bolado no shape, velho. Ó o shape do pai, cara. Ó, que legal. Então a gente começa personalizando o nosso... Ó, esse aqui? Calvaço de cria, velho. Tá, deixa eu escolher um personagem aqui interessante. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou nesse barbudinho aqui, velho. Esse aqui é bolado, cara. Esse aqui é bolado. Bom, gênero masculino. Dá pra gente mudar o corpo aqui, né? É mais muscular. Eu vou querer um... Vou querer ele no shape. Vou querer ele no shapezinho bolado, tá? A cor assim tá ok. Ah, aqui é o rosto. Achei que era o cabelinho, velho. O rosto aqui. Tá, que rosto que eu vou escolher, cara? Esse aqui acho que é mais minha cara. Não, né? Tá, não precisa me humilhar, não. Eu já sei. Eu tô brincando. Tá, aqui temos os tipos de cabelo diferentes, né? Aquilo lá era só um preset, basicamente. Caraca, mano. Olha... Mano, você tá com os finos... Você tá com os fios do cabelo muito finos, cara. Tem que ver isso aí, brother. Provavelmente é só os gráficos, tá? Como esse jogo tá em acesso antecipado, provavelmente é por isso. Quem mandou mensagem no meu WhatsApp? Só me daqui, cara. Pronto, voltei aqui. Ahn... Tá, eu gostei desse look aqui, mas eu acho que eu vou pra esse aqui, ó. Dá pra mudar a cor. Nossa, eu vou de cabelo azul, velho. Vou lá, porque eu tô com o cabelo azul também, né? Não sei se dá pra vocês verem. Não, tá meio escuro. Não dá pra vocês verem, mas enfim. Eu vou de cabelo azul aqui. Barbinha bolada. Ó! Louca, velho. Barba de respeito, cara. Tá, dificuldade normal. Nome? Chobarubiski. Chobarubiski. Pronto. Meu nome é Chobarubiski, tá? Você não pode mudar o personagem. Tudo bem, eu tô pelado. Provavelmente depois eu vou conseguir colocar roupa e tudo mais, né? É bem pegada, Skyrim. Acorda, bom dia. Ih! Espero que você coopere sem eu precisar bater no seu rosto várias vezes. Ó! Meu irmão aqui, ó. Olavo, velho. Ele pegou no sono e não acordou mais, velho. Como é que você tá? Tá. Eu não quero visita de ninguém lá em cima. Sem comida até acabarmos por aqui. No momento em que você começar a me irritar, voltaremos à esporradaria. O que você estava fazendo na floresta quando os escudos vermelhos pegaram você? Tá, temos um sistema de escolha aqui. Eu estava lá para, basicamente, fazer um exército. Eu estava caçando. Eu estava fugindo dos guardas da cidade, tentando vender alguns bons. Estava procurando por um lugar antigo, basicamente. Eu vou colocar que eu tô caçando, né? Na floresta faz sentido que eu tá caçando pra comer. Ele falou que eu não pareço um caçador, né? Mas, enfim, as aparências podem surpreender. Bom, ele perguntou o que a gente faz com a caça, né? Eu uso pelos para fazer roupas. Pessoas dizem que eu sou boa em cozinhar. E eu coleciono materiais raros para alquimia. Tá, eu sou um bom cozinheiro. Eu quase estourei uma panela de pressão recentemente aqui. É a primeira vez que eu quase sinto pena de você. Sempre uma pena deixar uma pessoa com talento e as de base. Ok. O que? O que? O moço virou-se a cedilha. Cara, Doc? O que é você, cara? Eu tava trocando uma ideia com o moço. Olavo, o que você acha sobre isso? Fala, fala tu. O que você acha, Olavo? Fala tu. Seu braço caiu, Olavo. Ou tá preso na parede. Abre pra mim, por favor, moço. Ô, Azrael, do Batman. É, eu tenho muitas perguntas mesmo. Tá. Tá, ele vai... Por que ele não me espera se ele vai me ajudar a sair daqui? É mais fácil ele me esperar, né? Mas, enfim, ele vai na frente pra limpar o caminho, né? Ok, saímos... Meu... Ô, moço! Desculpa aí, moço. Eu sei que o papo tava bom, cara, mas... Foi mal, velho. Foi mal aí, ó. Deixa eu abrir. Dá pra abrir de novo aqui? Não, não dá. Ô, moço, desculpa. Vai me mirar e depois você se junta com o Olavinho, tá? Bom, eu posso correr com o Shift, o que é bem bacana também. Dá pra pular com a barra de espaço. O jogo, ele vai ensinar os poucos que a gente pode fazer. Tem muita coisa pra explorar aqui ainda, né? Eu posso abrir até algumas outras celas aqui pra ver. O que que é isso aqui? O 7... O 7... 7 Commandments. É... Isso é bíblico, né? Eu acho que é. Não sei, eu vou pegar. O 7... Putz, me fugiu o nome, cara. Eu sei o nome inglês, mas eu esqueci o nome português, cara. Vou abrir isso aqui. Provavelmente é uma cadeirinha de tortura, bolado. Vou pegar mais isso aqui. Cheio das bíblias, velho. Cheio das bíblias. O maluco tá tudo em choque. Oi, tchau, moço. Eu vou seguir o meu amigo que ele me salvou. E eu vou embora. Ahn... Tá, aqui eu preciso de lockpick, né? Do bagulho pra abrir porta. Dá pra entrar aqui? Tá fofo. Pronto. Voltei pra uma casa não. Eu me mudei, tava enjoado daquela casa lá. Brincadeira, vai. Vamos seguir o rolê aqui. Pô, jogo divertidinho, cara. Já dá pra ver que vai ter bastante coisa pra fazer, né? Lockpick. O Olavo 2 tá lá. Foi de link. O que é isso, mano? A cabeça de um dragão? What the hell, velho? Bom, aqui não é muito bem... Muito bem protegido por guarda, né? Não tem nenhum guarda aqui. Para o irmão Sefton. Tá, eu vou ler isso aqui depois. Porque eu não ligo pra contexto. Porque, afinal de contas, eu fui liberar. Ó, o moço morto aqui, ó. Chave do laboratório. Roupa do... Do padre vermelho. E as botas também. Dá pra deixar ele pelado? Eu lutei o bicho inteiro, velho. Desculpa, moço. Foi mal. Foi mal, mas assim, eu não ligo, tá ligado? Dá pra abrir o inventário. Apertando o I. Ah, dá pra botar uma roupa bolada. Ó. Nice, velho. Agora o pai não está mais nu. Lindo demais. Com essa barba azul não vai criar suspeita não, mano. Pode ficar tranquilo. Será que não dá pra me barbear aqui, velho? Talvez dê. Mas eu não quero. Porque é engraçado. É engraçado você imaginar que o maluco com um shape desse aí, tá ligado? Uma roupa dessa tem uma puta barba azul brilhante, cara. Opa, mais coisinha aqui. Nossa, que da hora, velho. Dá pra celulotear, tipo, o corpo inteiro, velho. Aqui dá pra gente cozinhar, né? No caso, tem uma fogueirinha aqui, né? Mas eu não tenho nada pra cozinhar. Eu tô sem fome, né? Eu tava caçando, afinal de contas, né? Eu tô indo na base da minha mentira. Se é que é mentira. Oi, moço! Eu tava explorando, foi mal... Ah, ele já saiu antes, ele falou. É, de fato, eles têm recursos. Eles são úteis quando eles estão morrendo mortos. Quem é você? Por que você me ajudou? Você era um prisioneiro aqui, ou qual é o próximo passo? Vou perguntar quem é ele, né? Quem é ele? Ótima pergunta. Mas, caso você não tenha notado, nós ainda estamos dentro das paredes do Asylum. Quando estamos fora, então vamos falar. Eu me disse que esse caminho leva à praia. Eu não sei como, mas se é verdade, eu vou esperar para você até a tarde. Boa sorte. Tá, ele falou que dá para sair... A gente precisa sair daqui porque ainda estamos presos e tem um caminho que ele leva até a praia. Ó, cogumelo do Mario! Peguei, é nossa. Poxa, eu tô coletando tudo. Cogumelo. Provavelmente a gente vai fazer isso aqui, tipo... Na fogueira, talvez. Cozinhar umas paradas da hora. Tá, liberamos uns baús aqui. Bacana. O jogo até que tá bem bonito, cara. E olha que as minhas configurações estão no low, né? Porque tinha dado aquelas travadas no começo. Mas no final das contas era só arquivo mal baixado. Tá, vou pegar essa bagaça aqui. Vou pegar tudo. Oi, moço! Ixi! Ah, dá para dar soco! Não! Espera aí. Espera aí, vem cá, moço. Vem cá, eu não tenho espada. Isso é... Covarde! 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 Ai, seu desgramento. Nossa, eu vou meter o soco. Nossa, eu vou meter o soco. Morreu! Morreu! Ajoelhou! Cansou, moço? Cansou? Espera aí, dá para apertar o F para pegar tudo uma vez. Ô, moço! Aqui, ó. Cara, ele descansou. Ele se ajoelhou pelado, cara. Bolado. Diário do Irmão Tarot. Ah, se lasca o Irmão Tarot, velho. Ok, inclusive, eu acho que eu peguei espada, né? Porque eu... Ah, eu peguei uma espadinha bolada, cara. O que é isso aqui? Loadout 2. E o arco e flecha aqui. Só que eu tenho 10 flechas, né? Ok, dá para apertar isso aqui para atacar. Perfeito. Dá para bloquear com o botão direito. Bacana, legal. Isso aqui é bem Skyrim mesmo, cara. É bem Skyrim, muito massa. Nunca joguei muito a fundo Skyrim, mas eu vi as outras pessoas jogando. Eu vi o pai do Alex jogando para caramba, tá ligado? Eu jogo muito esse game, velho, na época. Faz uns bons anos já, na real. Tá, e aí? Para onde que eu vou? Talvez eu tenha que usar essa espada para cortar aquela fiarada na parede, né? Chamar eletropálogo e... Opa! Interessante. Então tem uma ponte ali. Provavelmente uma ponte invisível. Eu consigo cortar essa bosta? Ah, eu estou tomando dano? O que é isso, cara? Ah, não. Esse aqui é a minha estamina. Esse aqui é a minha estamina. Tá. Ahn... Tá, só para... Só para me conhecer melhor aqui. Bom, dá para... Bom, é... Não deu para passar por lá. Tudo bem, tem outro caminho. Eu não estou 100% preso aqui nas masmorras, velho. Pelo menos até a praia eu tenho que chegar, velho. Esses lugares não são muito interessantes para você andar por aí, né? Ai, moço! Toma! Na cabeça, toma! Toma! Ai, aqui, ó. Toma! Ai, eu vou morrer. Ui! Eu consegui morrer para o segundo inimigo do game. Vocês têm noção desta bosta, velho? Eu consegui morrer para o segundo inimigo do game. Bom, eu não sou o melhor jogador de RPG mundo aberto, né, gente? Vamos combinar, né? Mas eu não entendi direito. Tinha um botão para você esquivar? Porque parecia que teve uma hora que eu esquivei, sei lá, velho. Essas crianças do diabo aí, velho. O bicho feio das gramas, mano. Meu Deus do céu. Bom, vamos tentar de novo. Provavelmente eu vou voltar no último ponto que eu morri. Eu não sei se o jogo tem save automático, mas eu voltei desde o último save. Então eu espero que tenha. Vou aproveitar para afiar minha faquinha aqui. Minha bela faquinha. Calma, moço. Você vai me ajudar dessa vez, né? Você vai me ajudar dessa vez, né? Te personalizei bonitinho. Está com fita isolante até hoje, bolada. Vamos. Voltamos para cá. Tá. Até porque a gente morreu, né? Se não voltasse para daqui ia ser complicado, velho. E se eu pular na cabeça dele? Será que vai dar bom? Ó, moço. Aqui, ó. Não. Não vai dar bom, não, velho. Não dá para pular. Tem dano de queda. Desculpa. Desculpa, velho. Ok. Vamos tentar de novo. Só que dessa vez... Deixa eu ver se dá para eu comer alguma coisa, velho. Deixa eu ver aqui. É... Joalherias. O que é isso aqui? Tá. Cura 5 de mana. Cura 1 de mana. Cura 1 de mana. É, ele só cura a mana. Eu nem sei usar a mana. Eu nem sei para que serve a mana, meu irmão. Dá para trocar... Ah, dá para trocar... Nossa. E esse martelo aqui vai ser bolado. Ah, tem um arco e flecha, né? Pode ser isso aqui também. Vem cá, moço. Sobe aí. Isso. Assim mesmo. Sobe aí, ó. Caraca, essa foi a flecha mais brocha que eu já joguei na minha vida. Calma aí, moço. Não! Ah, qual é, cara? Pelo amor de Deus, velho. Pera aí. Daqui ele não me pega, não. Eu quero dar um headshot, mas é difícil. Ah, dá para ficar flechando ele infinitamente aqui, porque dá para pegar a flecha de volta. Pera aí. Não, pera aí. Isso não está dando muito certo. Ataca. É só abaixar. Nossa, é difícil. Caraca, o maluco é... Toma, na cabeça, seu lixo. Ah, eu posso segurar o botão para dar um super golpe aqui, ó. Ai, desviou, filha da mãe. Vem cá, vem daqui, ó. Vem daqui, ó. Cola tu. Ele está com a cabeça no troco! Calma. Nossa senhora. Estou crapando aqui, o maluco. Pera aí. Calma aí, moço. Toma. A última! Não, desgrama. Calma. Pera. Ah, é? É, eu acho que... Eu acho que ele morreu. Meu Deus, ele está pelado! Sai. Caraca. Ok, eu tenho muitas perguntas. Muitas perguntas mesmo, tá? E, de fato, poucas respostas, velho. O maluco, ele ficou preso ali na plataforma. Se vier mais gente, lascou, né? Opa, tem coisinha boa aqui. Tá. O diário do irmão do Hugger. Hugger. Tocar. O que é isso aqui? Bom, eu estou aqui em alguma coisa. Eu acho que ele vai progredir. Provavelmente, o caminho era aqui, né? Eu estou achando estranho. O que era aquela ponte que aparece, mano? Era Harry Potter isso aqui? Vê. Tá. Que lugar é esse aqui? Nossa, aqui se não. Eu vou pegar tudo. Vou te deixar pelado de fio dental. Pode ser, moço? Ok. Eu estou agora no mundo paralelo. O que é isso? Ah, eu devo estar alucinando. Acho que eu tomei Brahma. De três anos. De vencida. Ih, as crianças lá, ó. As crianças, velho. Bikuramaki. Tem umas línguas estranhas sendo faladas. E tem isso aqui também, né? Tá. Bom, isso aqui, aparentemente, não funciona, né? Eu preciso... Opa! Tá, tem isso aqui. Glittering Stone. O que é essa parada aqui? Glittering Stone. Seria pedra brilhante. Será que eu preciso estar com isso equipado? Alguma coisa? Não sei. Ah, acrescenta armadura. Tá, tudo bem. Vou colocar essas coisas aqui no equipamento rápido, né? Ah, tem umas paradas melhores aqui que eu posso pegar. É interessante. Vou colocar essa aqui que é melhor. Esse aqui também é melhor. Se ele está verde... Quando você vai selecionar aqui, se o numerozinho está verde é porque ele vai te dar mais proteção, né? Agora eu não sei para onde que eu tenho que ir. Talvez para cá, né? Eita! A estátua está falando! Não, eu não quero deixar você sair aqui. Ele perguntou se eu estou aqui para ajudar ele a salvar. O que é você? Por que você está aqui? O que é esse lugar? Você é um prisioneiro? Por que você quer sair? Que lugar é esse? Eu não sei. Eu acho que é algum tipo de prisão. A dublagem desse jogo está boa, inclusive. Está bem legal. Tá, ele falou que é um tipo de prisão no meio aí da doideira. O que é você? Ele não sabe o que ele é. Ele sabe que não está completo. Pô, eu tenho que falar com você no vezes dois, cara. Tu fala muito lento, velho. Por que você quer sair? Ele está aqui durante uma eternidade. Ele está ficando sem descanso. Meio sus, viu? Meio sus isso aqui, viu? Por que você está aqui? Eu? Porque eu fumei alucinógeno. Eu fui transportado aqui para uma estátua mórbida. Menhir, provavelmente é essa parada que leva a gente para essa dimensão. Você é um prisioneiro? Eu posso ser. Eu não sei. Eu fui mandado aqui por uma razão. Eu acabei aqui por acidente, assim como você. Você está procurando um caminho para você mesmo. Eu acho que nós poderíamos ajudar um outro com isso. Tá, ele quer nos ajudar mutualmente. Mas, confie-me, o descanso vai ser worth o resultado. Tá, ele vai fazer alguma coisa agora. A gente tem que ajudar ele a sair e ele vai ajudar a gente também, né? Temporal Hold Unlocked. Tá. Temporal Hold Unlocked. Tá, será que agora eu consigo fazer isso aqui? Ah, moleque. Agora foi bolar. As paradas caiu tudo, velho. Ih, pegou uma espada. Ah, agora a gente vai aprender a lutar. Eu aprendi lá atrás, velho. Não tem Bela não, mano. Taca aqui. Cola tu, cola tu, cola tu. Cola tu, cola tu. Toma. Ah, é, eu posso defender. Não, eu sou meio burro. Eu esqueci que eu podia defender. Vai, vai. Cola tu. Ah, eu estou cansado. Minha mana está fraca. Calma aí. Morre. Nossa, deu uma nas costas, velho. E dá para você ir trocando de espada, tá ligado? Temporal Hold se permite a reduzir o tempo. Ah, é o botão do meio, será? É o botão do meio. Eita, peste. Nossa senhora. Estou solando geral. Eita, peste. Ah, então provavelmente essa aqui é a mana. Nossa, eu dei uma na cabeça do maluco. Calma aí, oh ratinho. Toma. Beleza. Dual short sword. Nossa, tem muita coisa que eu estou pegando, cara. Oh, eu aguento coisa infinita aqui, velho. Calma aí. Onde é que eu vejo o meu equipamento aqui? Dá para colocar esse outro aqui? Não, na verdade eu quero ficar com esse aqui mesmo. Cadê esse dual short sword aqui? Dagger, dagger. A dual. Não é dual, tipo de dois. É dual. Essa aqui é pesada, hein? Essa aqui uma só na cabeça já resolve. O que é isso aqui, mano? Portal 2? Cara, você me ajudou a controlar o tempo. Você acha que eu chequei isso, mano? O que você quer, Admir? A gente precisa ajudá-lo a achar o resto dele para fazê-lo completo de novo. Certo. Como eu consigo achar o resto de você? Tem que achar o braço, a perna, o pênis. Cara, pela voz desse cara, ele tem muito cara de ser vilão, tá ligado? E depois da gente sair... Bom, ele quer que a gente mantenha a nossa promessa. Bom, vamos manter. Eu não tenho muito como sair daqui, né? Apesar de eu não confiar nesse... Desse pica-murcha aqui, né? Meu quest, o mundo para vencer. Ok, vamos sair. Tá, interessante. O que será que esse maluco... Que é de nós? Tô intrigado agora. Porque, tipo assim, a gente precisava ajudá-lo a sair, a gente precisa achar o resto das partes dele. Cara, isso tá me lembrando muito Mortal Kombat Deception, velho. Eu já joguei aquele jogo. Eu lembro que o Onaga metia o Memo Bait. Eu falava que você precisava das peças dos Kamidogo lá para salvar o mundo. No final das contas, ele pega o Kamidogo e coloca um dedo no teu rabo. Lindo demais, cara. Dá para a gente sair daqui. Ok, perfeito. Nossa, eu nem lembro onde que eu estava, irmão. Será que agora eu consigo passar direto aqui? Vamos tentar passar. Agora sim, meu irmão. Olha a estátua pelada da caveira. Bonita demais, velho. Pô, esse jogo é bem interessante, cara. Eu tô gostando muito dele, velho. E olha que eu não tenho muito costume de jogar. Que isso? É a taça tribucho, velho? É o ca... Isso, agora que eu vi que tem umas criaturas girando aqui. A taça tribucho, o calche de fogo, mano. Parece que eu tô, sei lá, no God of War, mano. Isso aqui é o que é o baú de Pandora, velho? Bom, aquilo parece que vai ser importante, mas... Talvez não agora, né? Ih, lá tem um moço ali me esperando. Chegamos no nível 15 já. Só nos pulinhos, velho. E aí, moço? Vem cá. Que isso? Isso aí é apelação, hein? Calma aí. Ui! Toma. Ai, one-handed. Cheguei no nível 100. 100 não, 11. Que malé é 100, velho? Nossa senhora. Será que eu dropo ele? Calma aí. Vai dar, vai dar. Precisa defender, não. Precisa defender, não. Já vai dropar. Já vai dropar! Dropa! Meu Deus. Ô, moço! Ô, moço! Deixa eu fazer a pergunta. Tu tá com uma espada na sua calça ou você tá muito feliz em me ver, cara? Bom, meus queridos e minhas queridas, esse foi, então, o jogo Tainted Grail The Fall of Avalon, tá bom? Um jogo bem interessante, bem bacana também. Novamente, como eu falei pra vocês, esse jogo tá em acesso antecipado, tá bom? Mas ele já tá disponível para que você possa baixá-lo e jogá-lo à vontade. Achei bem divertido. Eu não tenho o costume de jogar muito esse tipo de jogo. E vocês viram que eu me ferrei bastante, mas pelo menos valeu a pena, galera. Então, ó, o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Dá uma conferida que você aí não vai se arrepender. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, vou pedir pra vocês mais uma vez aí se inscreverem neste canal e deixarem o like aqui para que vocês possam divulgar esse trabalho para mais pessoas e pra que vocês também não percam nada aqui neste canal, porque eu posto muita coisa aqui, né? Talvez não nos últimos dias, porque eu não tô muito bem, mas enfim. Isso aí eu vou explicar em outro vídeo pra vocês, tá bom? Dito isso, galera, eu quero agradecer aos membros do canal aí. Muito obrigado pela força, pela confiança, pelo carinho e tudo mais. Por vocês estarem mantendo esse canal vivo, firme e forte aqui. E estarem me ajudando cada vez mais aí com o meu sonho de algum dia trabalhar 100% com a internet, tá bom? Gente, beijo pra vocês. Valeu, falou até mais, é nóis e tchau! Tchau, tchau!